No momento em que tantas empresas cortam investimentos e optam por demissões em massa, sonhar com uma promoção parece loucura, mas não é. Embora as mais raras e disputadas, as promoções seguem acontecendo para profissionais que revelam certas competências técnicas e comportamentais. Veja seguir algumas delas. Primeiro, seja flexível. O acumulo de trabalho imposto pela crise revela quem são as pessoas mais elásticas da equipe. Enquanto algumas não aceitam fazer nada além das tarefas que são pagas para fazer, outras estão dispostas a incorporar novas atribuições sem se queixar. Isso é valorizado. Segundo, dá resultados mensuráveis. Quem é improdutivo não corre apenas o risco de não ser promovido. Sua própria permanência no emprego está sob ameaça. Mais do que nunca, as empresas buscam e recompensam profissionais com alto rendimento. Terceiro, seja capaz de ser líder mesmo sem ser chefe. Quem pretende calgar posições hierárquicas deve mostrar potencial para a gestão. Em outras palavras, mostrar-se capaz de ensinar, inspirar e unir os demais da equipe, mesmo sem ocupar formalmente um cargo de chefia. Para liderar, é importante saber se comunicar de forma clara e didática, além de esmanjar a inteligência emocional. Quarto, não se deixe contaminar pela melancolia coletiva. Quem tem potencial para ser promovido faz o contrário. Tem um discurso otimista, reliziente e tem foco no trabalho. Quinto, invista sempre em habilidades técnicas. Sempre tem que estar investindo em sua qualificação profissional. Pensem nisso. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente.